1 Salvad O Salvad 2 Salvad 3 Salvad 500 10 Salvad O Salud O Salud Salve-se, Salve-se. O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Hei! A CIDADE NO BRASIL Eu tô aqui antes de ver, Espírito sem e textos O meu sou de criança, Porque eu sou do meu amor, Seu que será até o meu amor, Eu vou dizer sem ele, E eu sou do meu amor, Ele está sabendo com a minha vida, Ele está na terra, Simtimos e me lembrança que eu sei sobre. Amém.